Concurso PNR, a gente vai chamar geral, edital 2022, soldado, já chega atacando o like, Rodrigo Marcelo aqui, deixa as notificações ativadas, deixa os seus comentários, compartilha esse vídeo. Pessoal, agora é tudo ou nada, tivemos aí a notícia que o Tenente Rafael, da PM, manda geral estudar, beleza? Eu publiquei aqui no canal. E o delegado de Polícia Civil, Marcos Vinícius também, quem fez a IPSERG, ele também está interagindo aí para o concurso da PMERG, beleza? E deu o recado aí para o pessoal, certo? Então, gente, é hora de estudar. Eu sei que tem uma galera que já está estudando há muito tempo, e essa galera está estudando com qualidade, vai passar logo ali nas primeiras colocações, pessoal. Vai passar logo nas primeiras colocações para ser convocado logo, certo? Tipo, TAF, demais etapas, e está assumindo logo ano que vem, tá? Assim como tem galera que não começou ainda a estudar, está ainda esperando, ah, é lenda, é mentira, esse edital não sai. Pessoal, só não reclama depois. Ah, fulano passou, meu coleguinha passou, B passou, eu não passei, não passei porque eu não estudei. Ah, não fiz a prova, eu estava desanimado. Pessoal, não reclama depois, não reclama. Vai estar geral fardado, com pistola na cintura, tirando mais de cinco contos, que eu já falei aqui, e tem policial. Tirando isso aí, já provei isso aqui, se você acessar o Transparência, você vai ver também, tá? É, caso o RAIS, né? Já falei sobre isso. Pessoal, está marcando bobeira, está dando mole. Estude, estude. O que ele tem que estudar para soldado, Rodrigo? O que mais tem aqui no canal eu falando? O que você tem que estudar, o que você tem que fazer? O que mais tem aqui no canal? Só você ver aí os vídeos, dou o passo a passo para você estudar com qualidade e conseguir alcançar a tonção de aprovação, tá? Gente, você que é iniciante, nunca fez concurso na vida. Esse é o momento. Essa é a hora. Essa é a oportunidade. Rodrigo, eu já estou nessa vibe de concurso há muito tempo. Há muito tempo estou nessa vibe de concurso público. Então, pessoal, então otimiza seus estudos, se você já entende a matéria, né? Vai focando no que você não sabe. Estude, pegue o edital anterior, siga por ali. A gente sabe que o concurso vai ter a lei do idoso, lei do deficiente físico, lei Maria da Penha, tem que estudar. Vão ser as novidades para esse concurso. Não marque bobeira, lei seca. Lei seca, vamos estudar a lei seca, tá bom? Outro detalhe aqui, faça questões, muitas questões. A galera quer ficar só na teoria. Tem que fazer muitas questões. Rodrigo, mas eu não estou achando questões, pessoal. Cria questões, até questões parecidas, de bancas diferentes, tá? Qual é a banca organizadora, Rodrigo? Vamos saber isso logo, logo, tá? Vamos saber disso logo, logo. Rodrigo, o edital é quando? Provas são quando, pessoal? Segundo informações aí do Tenente Rafael. Edital, em agosto. Em agosto de 2022. Provas ali, final do ano, novembro, dezembro, foi o que ele disse. Beleza? Se tudo encaminha bem, em 2023, tu já vai estar com farda, vai estar com pistola na cintura, vai estar falando para geral que tu é policial. Que vai acontecer isso mesmo, né? Vai acontecer isso mesmo. Vai falar para geral que é PN. Vai tirar onda, certo? Vai me encontrar na rua, vai falar assim, olha lá, fala aí, Rodrigo Marcelo. Assistei os seus vídeos, beleza? Vai me encontrar na rua, vai falar isso, cheirando onda. Então, pessoal, é isso. Vamos estudar, vamos fazer acontecer, tá? Eu comecei nessa vibe também, pessoal. Comecei estudando para PM, não entrei. Fui focando em outros concursos públicos. Hoje eu sou concursado. Já falei aqui, passei em primeiro lugar em análise judiciária lá no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Já falei, mas comecei assim, pessoal. E eu sempre falo aqui, passando na PMERG, ele afoca em outros concursos, que a vida é que segue. Beleza? E é isso aí. Até o próximo vídeo. Melhores materiais para a PMERG. Link na descrição desse vídeo nos comentários. Pegue agora, faça o download, cobre todo o conteúdo programático, tem tudo o que você precisa. Fui!